Ele é conhecido por todos. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Eles são realmente bons este ano, não é? Eles foram muito bons este ano, não são? Did you buy a round-trip ticket? Você comprou um bilhete de ida e volta? Would you like to come with me? Você gostaria de vir comigo? Você gostaria de vir comigo? Don't tell anyone this. Não diga a ninguém isso. Would you like to dance with me? Você gostaria de dançar comigo? Você gostaria de dançar comigo? Please come. Por favor, venha. Por favor, venha. Yes, the address is 541 Main Street. Sim, o endereço é Rua Principal 541. Has he lived here for two years? Será que ele viveu aqui durante dois anos? Será que ele viveu aqui durante dois anos? If you want a pencil, I'll lend you one. Se você quer um lápis, eu vou emprestar-lhe um. Se você quer um lápis, eu vou emprestar-lhe um. Do you need any more of these shirts? Você precisa de mais destas camisas? Você precisa de mais destas camisas? He has long legs. Ele tem pernas longas. Ele tem pernas longas. She's going to have a baby in July. Ela vai ter um bebê em julho. Ela vai ter um bebê em julho. Good. Boa. Boa. No one had anything left to say. Ninguém tinha nada a dizer. Ninguém tinha nada a dizer. Don't worry about it. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. We're friends. Nós somos amigos. Nós somos amigos. He seems to know us. Ele parece nos saber. Ele parece nos saber. Ele se tornou um ator famoso. Ele se tornou um ator famoso. I want to think about it. Eu quero pensar sobre isso. Eu quero pensar sobre isso. I don't know if he will visit us next Sunday. Eu não sei se ele vai nos visitar no próximo. Eu não sei se ele vai nos visitar no próximo. This house has six rooms. Esta casa tem seis quartos. Esta casa tem seis quartos. Não se preocupe. Não se preocupe. There is a page missing. Há uma falta página. Há uma falta página. He made me a suit. Ele me fez um terno. Ele me fez um terno. Let's go. Vamos lá. Vamos lá. It's easy to work in jeans. É fácil trabalhar em jeans. É fácil trabalhar em jeans. She wouldn't be happy with him. Ela não seria feliz com ele. Ela não seria feliz com ele. She goes to night school. Ela vai para a escola à noite. Ela vai para a escola à noite. Come and see me. Vem e vê-me. Vem e vê-me. I haven't met him before. Eu não o conheci antes. Eu não o conheci antes. She first met him when they were students. Ela o conheceu quando eram estudantes. Ela o conheceu quando eram estudantes. You may go home if you want to. Você pode ir para casa se você quiser. Você pode ir para casa se você quiser. How are you? Como vai você? Como vai você? Ela aconselhou-o a apertar o cinto de segurança. Ela aconselhou-o a apertar o cinto de segurança. What's going on here? Eu tenho medo que eu tenho uma dor de estômago. Eu tenho medo que eu tenho uma dor de estômago. Is it hard to speak English? É difícil falar inglês? É difícil falar inglês? How's the weather where you are? Como está o tempo onde você está? Como está o tempo onde você está? What would you like to drink? O que você gostaria de beber? O que você gostaria de beber? I want to drink a cup of tea. Eu quero beber uma xícara de chá. Eu quero beber uma xícara de chá. She's two years younger than him. Ela é dois anos mais nova que ele. Ela é dois anos mais nova que ele. She weeded the garden. Ela capinada o jardim. Ela capinada o jardim. It's important to follow a strict diet. É importante seguir uma dieta rigorosa. É importante seguir uma dieta rigorosa. I think it's time for me to organize a party. Eu acho que é a hora de me organizar uma festa. Eu acho que é a hora de me organizar uma festa. More than that. Mais do que isso. Mais do que isso. The cause of the fire is not known. A causa do incêndio não é conhecido. A causa do incêndio não é conhecido. The sooner, the better. Quanto mais cedo melhor. Don't let that dog come near me. Não deixe que o cão se aproxime de mim. Não deixe que o cão se aproxime de mim. See you later. Até logo. Até logo. Let's get out of here. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Is something wrong? Algo está errado? Algo está errado? I'll wait for you. Eu vou esperar por você. Eu vou esperar por você. My temperature is normal. Minha temperatura está normal. Minha temperatura está normal. Can I speak to the person in charge? Posso falar com a pessoa responsável? Posso falar com a pessoa responsável? I will pick him up at the station. Vou buscá-lo na estação. Vou buscá-lo na estação. Why don't you have a party? Por que você não tem um partido? Por que você não tem um partido? Suddenly, all the lights went out. De repente, todas as luzes se apagaram. De repente, todas as luzes se apagaram. When did she break the window? Quando ela quebrar a janela? He can swim like a fish. Ele pode nadar como um peixe. Ele pode nadar como um peixe. She's a good person. Ela é uma boa pessoa. Ela é uma boa pessoa. I'd like a non-smoking room. Eu gostaria de um quarto para não fumantes. No, they're still together. Não, eles ainda estão juntos. Não, eles ainda estão juntos. Ele ficou desapontado. We'll start as soon as it stops raining. Vamos começar assim que parar de chover. Vamos começar assim que parar de chover. Where is he from? De onde ele é? De onde ele é? It'll rain for sure. Vai chover com certeza. Vai chover com certeza. Por favor, embaralhar as cartas com cuidado. Por favor, embaralhar as cartas com cuidado. I guess it doesn't matter anymore. Eu acho que não importa mais. Eu acho que não importa mais. What an interesting book. O que é um livro interessante? He doesn't eat this, does he? Ele não comer isso, não é? Ele não comer isso, não é? I got my son to repair the door. Eu tenho o meu filho para consertar a porta. Eu tenho o meu filho para consertar a porta. He filled the bottle with water. Ele encheu a garrafa com água. Ele encheu a garrafa com água. I don't want any more. Eu não quero mais nada. Eu não quero mais nada. Are you proud of your father? Você está orgulhoso de seu pai? Você está orgulhoso de seu pai? What do you need the money for? O que você precisa do dinheiro para? O que você precisa do dinheiro para? What time is now? Que horas é agora? Que horas é agora? Ela disse-lhe que ela estava triste. Ele é uma boa pessoa. Ele é uma boa pessoa. Estou economizando dinheiro, a fim de estudar-no. Stay calm and do your best. Mantenha calma e fazer o seu melhor. Mantenha calma e fazer o seu melhor. He was determined to go abroad. Ele estava determinado a ir para o estrangeiro. Ele estava determinado a ir para o estrangeiro. Ela esperava que ele para tirar o suborno. O telhado foi danificado pela tempestade. O telhado foi danificado pela tempestade. I got a shave and a haircut. Eu tenho uma barba e um corte de cabelo. Eu tenho uma barba e um corte de cabelo. Carlos has no friends to play with. Carlos ainda não tem amigos para brincar. Carlos ainda não tem amigos para brincar. The baby was naked. O bebê estava nu. We are in favor of your plan. Somos a favor de seu plano. We debated the problem. Debatemos o problema. Debatemos o problema. He speaks English. Ele fala inglês. Ele fala inglês. I don't feel like working today. Eu não me sinto como trabalhar hoje. Eu não me sinto como trabalhar hoje. Ela é uma motorista de táxi. Ela é uma motorista de táxi. This is my daughter. How does it taste? Qual é o gosto? Qual é o gosto? We live near a big library. Nós vivemos perto de uma grande biblioteca. Nós vivemos perto de uma grande biblioteca. I think it's time for me to go back to work. Eu acho que é hora de eu voltar ao trabalho. Eu acho que é hora de eu voltar ao trabalho. I didn't know what to say to him. Eu não sabia o que dizer a ele. Eu não sabia o que dizer a ele. Este é o meu endereço comercial. Talvez assistir TV. We are going to have a storm. Nós vamos ter uma tempestade. Nós vamos ter uma tempestade. Dick was 10 years old when he died. Dick tinha 10 anos quando ele morreu. Dick tinha 10 anos quando ele morreu. Great, isn't it? Grande, não é? Grande, não é? Do you feel any pain in your stomach? Você sente alguma dor no estômago? Please call me at 7 tomorrow morning. Por favor, ligue-me às 7 amanhã de manhã. Leila came home late at night. Leila chegou em casa tarde da noite. Leila chegou em casa tarde da noite. She has never been in a car driven by him. Ela nunca esteve em um carro dirigido por ele. Carlos is a good cook. Carlos é um bom cozinheiro. Carlos é um bom cozinheiro. Ele não virá em uma chuva como esta. Ele não virá em uma chuva como esta. Não deixe que isso aconteça de novo. Não deixe que isso aconteça de novo. She has long hair. Ela tem cabelo comprido. Ela tem cabelo comprido. I got a letter from an old friend yesterday. Recebi uma carta de um velho amigo ontem. Recebi uma carta de um velho amigo ontem. The diet will meet on Tuesday. A dieta vai se reunir na terça-feira. A dieta vai se reunir na terça-feira. Are you sure that you want to quit your job? Tem certeza de que deseja sair do seu trabalho? Tem certeza de que deseja sair do seu trabalho? I was wearing my best clothes. Eu estava usando minhas melhores roupas. Eu estava usando minhas melhores roupas. How much TV do you watch? Quanto de TV você assiste? He has quite a few valuable paintings. Ele tem algumas pinturas valiosas. Ele tem algumas pinturas valiosas. You can study here. Você pode estudar aqui. Você pode estudar aqui. Do you smoke? Você fuma? She took care of the children. Ela teve o cuidado das crianças. My mother died when I was a kid. Minha mãe morreu quando eu era criança. I go for a walk every other day. E ir para uma caminhada todos os dias. E ir para uma caminhada todos os dias. Eu fiz isso sem consultar ninguém. Eu fiz isso sem consultar ninguém. Say it clearly. Diga-o claramente. Diga-o claramente. Ela é obstinada. Ela é obstinada. Nós agradecemos a sua ajuda. Agradecemos a sua ajuda. Agradecemos a sua ajuda. Ela me perguntou o que havia acontecido com ele. Ela me perguntou o que havia acontecido com ele. Eu não acho que vai chover hoje à tarde. Eu não acho que vai chover hoje à tarde. Bem-vindo à nossa casa. Minha mãe não pode vir. Minha mãe não pode vir. Certo. Ele admitiu a sua derrota. Eu sempre quis conhecê-lo. Sim, mas ele não funciona mais. Sim, mas ele não funciona mais. Do they take care of the dog? Será que eles cuidar do cão? Será que eles cuidar do cão? My head aches. Minha cabeça dói. Minha cabeça dói. Keep the dog out. Mantenha o cão para fora. Mantenha o cão para fora. Does this cat belong to you? Será que este tampão pertence a você? Será que este tampão pertence a você? I found it difficult to please her. Eu achei que era difícil para agradá-la. I'm going to work during the spring vacation. Eu estou indo para o trabalho durante as férias de... Eu estou indo para o trabalho durante as férias de... Is it raining? Está chovendo? Está chovendo? O táxi pegou dois passageiros. O táxi pegou dois passageiros. O táxi pegou dois passageiros. I ate already. Eu já comi. Eu já comi. Ela não obteve resposta dele. That's a good question. Esta é uma boa pergunta. Esta é uma boa pergunta. It's over there. É por ali. É por ali. Make yourselves comfortable. Sintam-se confortáveis. Sintam-se confortáveis. What is that? O que é isso? O que é isso? She has never visited him. Ela nunca o visitou. It's really noisy here. Não, não é muito clara. No, not very clearly. É muito barulhento aqui. É muito barulhento aqui. Nice to meet you. Prazer em conhecê-la. Prazer em conhecê-la. She spent all afternoon cooking. Ela passou toda a tarde cozinhar. Ela passou toda a tarde cozinhar. Will you explain the rule to me? Você vai explicar a regra para mim? Você vai explicar a regra para mim? I wish I had had a camera then. Eu gostaria de ter tido uma câmera então. Eu gostaria de ter tido uma câmera então. Tome-se como muitos como você deseja. They don't take care of that dog. Eles não cuidam desse cão. Eles não cuidam desse cão. E Fink it's time for me to clean the chimney. Eu acho que é hora de eu limpar a chaminé. Eu acho que é hora de eu limpar a chaminé. Tell me why you want to go there. Diga-me por que você quer ir para lá. Diga-me por que você quer ir para lá. Is he Japanese? Ele é japonês? Ele é japonês? Count me in. Conte comigo. This novel bores me. Esta novela me entedia. She pulled him out of the mud. Ela puxou-o para fora da lama. Ela puxou-o para fora da lama. He lived to be 80 years old. Ele viveu até os 80 anos de idade. Ele viveu até os 80 anos de idade. She went out to buy some food. Ela saiu para comprar um pouco de comida. Ela saiu para comprar um pouco de comida. This car needs washing. Este carro precisa lavar. Este carro precisa lavar. I don't quite believe what he says. Both of those students didn't pass the test. Ambos os alunos não passaram no teste. Ambos os alunos não passaram no teste. I don't like studying. Carlos pretended not to know the answer. Carlos fingiu não saber a resposta. Carlos fingiu não saber a resposta. Você está gastando muito tempo com os seus filhos? Uau! That's cheap. Uau! Isso é barato. Uau! Isso é barato. Qual a nota que você entrar no teste? Would you like some soup instead? Quer um pouco de sopa em vez disso? Come and see me anytime you like. Venha me ver quando você gosta. How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? She told him to try harder. Ela disse-lhe para tentar mais. Ela disse-lhe para tentar mais. Ele esteve no Japão por dois anos. Eu gosto muito de tênis. Eu gosto muito de tênis. I said, eleven, thirty, a.m. Eu disse, onze horas e trinta minutos. Eu disse, onze horas e trinta minutos. I like my job very much. Eu gosto muito do meu trabalho. Há um banco em frente da estação. Ninguém estava ouvindo o discurso. Ninguém estava ouvindo o discurso. Ela tem os pés pequenos. Eu entrei em um acidente. Você tem que fazer um discurso? Você tem que fazer um discurso? Eu fui para Viena pela primeira vez no ano passado. Eu fui para Viena pela primeira vez no ano passado. Ela perdeu peso. Ela perdeu peso. Perguntei-lhe se ele queria um relógio. Perguntei-lhe se ele queria um relógio. Você não tem nada melhor para fazer? Você não tem nada melhor para fazer? How long does it take by car? Quanto tempo demora de carro? Quanto tempo demora de carro? This data isn't accurate at all. Estes dados não são precisos em tudo. Estes dados não são precisos em tudo. Estou pensando em meus filhos. Estou pensando em meus filhos. Eu acho que é a hora de eu cortar a grama. Você não vai ter um pouco de chá? Você não vai ter um pouco de chá? Pode ver alguma coisa ali? Ela me acusou de dizer uma mentira. Ela me acusou de dizer uma mentira. Eu não entendo alemão em nada. Eu não entendo alemão em nada. Ele atirou em mim. Ele atirou em mim.